Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. A gente vai resolver mais uma questão aqui envolvendo a nossa revisão de arcos, ângulos e relações métricas na circunferência. Já disse para você deixar o seu like assim, eu estou cansado. Meu Deus, isso é uma sequência de vídeo aula muito grande. Calcule o valor de x nas figuras a seguir, sendo o centro das circunferências. Aqui você vai ter que lembrar, nesse caso especificamente, das relações métricas no triângulo retângulo. Por que a gente tem que lembrar disso? Porque nós temos triângulos retângulos dentro da nossa circunferência. É o caso desse primeiro aqui e o caso desse segundo. Então, nós temos relações métricas. Quando você for lembrar das relações métricas no triângulo retângulo, lá vai ter aquela fórmula que é bem assim. Ele te dá um triângulo retângulo. Aí você tem uma altura. Aí tem o h. você tem esse cara sendo m e esse cara sendo n. Esse cara daqui para cá vai ser o n. Deixa eu ajeitar esse negócio, senão pode confundir. Aqui e aqui. Esse é o m e esse é o n. Desculpa. Daqui para cá é o a. Aí esse daqui é o b. E esse daqui é o c. Pode ser o contrário, tanto faz. O que importa para a gente é o posicionamento nessa situação. Qual é o posicionamento? É que tem algumas relações métricas. Eu aconselho você a dar uma revisada no tópico relações métricas no triângulo retângulo, que faz você aplicar algumas fórmulas diretamente aqui. Uma delas que nós lembramos é a primeira relação de Pitágoras. nós temos a ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós temos b, m, a, ou seja, b ao quadrado é igual a m vezes a. Esse comportamento aqui é o mesmo comportamento do c, n, a, ou seja, c ao quadrado é igual a n vezes a. Você tem a da altura, que é a altura ao quadrado igual a m vezes n. E você tem também o b, c, a, h. Lembrando que esse b, c, a, h aqui nada mais é do que uma multiplicação entre esses elementos. Ok? Multiplicação entre esses elementos, b, c vezes a, a, h. E nós vamos pegar aqui qual dessas cinco relações métricas no triângulo retângulo. Eu falei cinco e escrevi cinco ali, aqui é um três. Essa foi boa. Qual dessas cinco relações métricas no triângulo retângulo vão satisfazer a nossa necessidade aqui, nessa nossa questão? Então, observem só. Nós estamos querendo descobrir o valor de x. Se você parar para analisar bem mesmo, que o triângulo não seja o mesmo, o nosso x aqui nessa posição, ele está na mesma posição que o b. E tem uma fórmula que se você pegar o b, o m e o a, você consegue substituir aqui na fórmula e possivelmente encontrar o valor dessas nossas variáveis. Nesse caso, para essa letra a, nós vamos utilizar a segunda relação. Mas, Tiago, a gente não tem aqui quanto vale daqui até aqui. Não tem problema. É o que a gente está precisando, seria o m. É, na verdade, se daqui até aqui, essa parte, média 16, daqui para cá, média 4, faltam de 4 para 16, faltam quantos? Faltam 12, ou seja, o nosso m é igual a 12, ficando x² é igual a 12 vezes 16. E essa daqui seria a nossa situação. Como é que eu resolvo esse tipo de cálculo aqui? Cara, eu não faço essa multiplicação. Eu tento transformar esses números daqui de dentro em números que possuem raiz. E por que raiz? Porque nós temos uma potência bem aqui, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 12. 12 é a mesma coisa que 4 vezes o 3, vezes 16, que tem raiz quadrada. Por que eu fiz isso? Porque quem tiver raiz vai sair da nossa raiz aqui, quem tiver raiz exata. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, raiz quadrada de 3 não tem de imediato, fica dentro da nossa raiz. E raiz quadrada de 16 é igual a 4, mantém o 3 aqui dentro da raiz. Assim sendo, o nosso x é igual a 8, raiz de 3 seria aqui a nossa resposta para esse caso. Certo? Vamos lá fazer a nossa letra B. Essa aqui é a nossa letra A. Nossa letra B, nós vamos ter que utilizar também aqui uma das relações métricas do triângulo retângulo. E sim, já vou deixar do meu lado aqui minha calculadora pronta para a gente poder utilizar aqui as nossas ferramentas. Observe só, o x está na posição do nosso h. Então, esse cara está querendo que a gente utilize a nossa altura. Mas, para a gente usar a altura, a gente precisa saber essa medida todinha aqui. E nós não temos. Nós temos apenas daqui para cá 2,5 e daqui para cá desse pedaço 1,8. Tá, tranquilo. O ponto em questão é que o 2,5 nada mais é do que o nosso raio da circunferência. Onde ele está batendo? Tanto é que a gente considerou esse cara aqui 90 graus por causa que ele coincide com o diâmetro. Então, bem aqui é o raio da circunferência. Então, nós temos 2,5 menos 1,8. A gente encontra esse pedaço bem aqui. Concorda comigo? 2,5. Porque daqui para cá também é 2,5. Desse pedaço daqui é 2,5. Então, se a gente subtrair com 1,8, a gente encontra esse pedaço que está faltando. Deixa eu trocar só a cor da canetinha. Vou colocar de azul. Vai ficar 2,5, vou fazer bem aqui no canto, menos 1,8, vai dar 15 menos 8. Nós vamos ter 7, vai dar 7. E 1 menos 1 aqui, 0,7 seria o tamanho desse cara daqui para cá, 0,7. Só que para a gente utilizar a nossa fórmula do H, que seria a nossa fórmula número 4, nós precisamos desse pedaço todo de 1, ou seja, é 1,5 mais... 2,5 mais 0,7. 2,5 mais 0,7. Isso vai dar para a gente 12 sobre 1. Aqui vai dar 3. 3,2 seria o valor desse pedaço. Agora, nós temos o nosso M e o nosso N. É só aplicar na nossa fórmula do H. H² é igual a M vezes N. Eu substituo agora H², nesse caso, o x², me perdoem. O x², já poderia ter colocado direto aqui, vai ficar x² é igual a 1,8 vezes 3,2. Isso daqui nós vamos fazer na calculadora. 3,2 vezes 1,8 vai ficar 1,8 vezes 3,2. Isso dá x² é igual a 5,76. E agora, a gente vai passar o 2, que está em potência, para o outro lado em formato de raiz. x é igual a raiz quadrada de 5,76. Assim sendo, x é igual... Vamos tirar a raiz quadrada desse carinha. Aqui, a raiz quadrada desse cara é 5,76. 2,4 seria o resultado dessa nossa letra B. E é isso. Ou seja, nós temos aqui a aplicação das relações métricas no triângulo retângulo, dentro das relações métricas da nossa circunferência. Ok, gente? Espero que você esteja gostando dessa nossa playlist. Espero que esteja servindo para você estudar. Tudo bem? É isso. Por enquanto, continue acompanhando nossas videoaulas. Até a próxima. Tchau.